Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje a gente vai fazer um caldo de aimpim. Essa receita é bem simples, a gente só precisa colocar tudo dentro da panela, cozinhar, depois bater no liquidificador. Os ingredientes que eu vou usar aqui você também pode substituir. Então vamos começar. Então gente, pra gente fazer o caldo de aimpim a gente vai precisar de bem pouca coisa. Aqui eu tenho meio quilo de aimpim, que a gente vai cortar. Aí aqui de tempero a gente vai usar o seguinte, uma cebola média, um tomate, aqui eu tenho umas pimentinhas de cheiro, que eu gosto de usar bastante. Um pedaço de pimentão, porque o pimentão tava grande, eu cortei um pedaço assim. E umas folhinhas de coentro. Tenho aqui também metade de uma linguiça calabresa, porque a gente só vai usar meio quilo de aimpim, não precisa usar uma inteira. E aqui eu tenho um peito de peru, que pode ser peito de frango também, que sobrou de um almoço, a gente vai usar também desfiadinho no final. Então a gente vai começar cortando o aimpim. E aqui pra gente cortar o aimpim, a gente vai tirar essa fibrinha que tem aqui no meio, tá vendo? Aí eu faço o seguinte, eu corto aqui no meio. E daqui eu tiro essa fibrinha que tem aqui, ó, porque depois quando a gente for bater o caldo, essa fibra aqui, se a gente deixar ela gruda na lâmina do liquidificador, e aí pra bater uma dificuldade. Aí aqui eu corto os pedaços, e a gente vai colocando numa panela de pressão. E aqui eu cortei o aimpim todo, agora a gente vai botar as outras coisas. Aqui a linguiça eu vou só cortar e colocar lá dentro também. Se você não quiser usar peito de frango ou coisa assim, você coloca só a metade da linguiça, a outra você pode fritar e colocar a parte depois. Se o caldo tiver batido. Aí aqui a cebola a gente vai cortando assim, tudo grande mesmo. O braçando a ficha. Se tava. Aí cortei aqui a cebola, vou cortar o tomate. Com pele e tudo, não precisa tirar nada, porque depois a gente vai bater tudo. Nem o olhinho, nem o olhinho, a gente deixa tudo. Vai bater. Aqui a pimenta eu vou colocar inteira mesmo, porque vai cozinhar, vai desmanchar tudo. Aí aqui o pimentão a gente corta aqui também os pedaços. E aqui o coentro. Se quiser dá lá. Aí coloquei aqui tudo na panela. Coloquei aqui tudo na panela. Vou cobrir de água. Aí aqui ó, água cobrindo tudo. Aí a gente vai tampar agora essa panela e deixar cozinhar mais ou menos 30 minutos. A gente vai perceber pelo cheiro. Se tiver subindo o cheiro de aipim, cheiro bom de aipim, das coisas cozidas, a gente desliga. Mas é mais ou menos meia hora. Aí aqui a gente colocou a panela lá no fogo, né, pra cozinhar. A gente vai desfiar aqui o frango. Aqui no caso é peru, mas finge que é frango. Então como eu falei, se você não tiver um peito já pronto, porque aqui eu tô aproveitando a sobra de um almoço. Se você não tiver um peitinho assim pra colocar, você pode fritar a linguiça. Vou cozinhar um pouquinho de frango e colocar. Usar alguma carne que sobrou do almoço de algum dia aí. Então é só desfiar aqui e esperar cozinhar lá. A gente bate e mistura tudo. Aqui a gente já cozinhou tudo. Olha como fica desmanchando as coisas. Aí aqui agora é só a gente bater no liquidificador. Você vê aí o tanto que o seu liquidificador aguenta e vai batando. Vocês repararam que a gente não colocou sal, né? Então a gente deixa pra colocar agora no final. Porque como a linguiça é salgada, a gente primeiro bate tudo pra ver o gosto que fica. E depois arruma o sal. Então vou bater essa primeira parte aqui e depois eu bato o resto. Olha como vende. Olha o meu irmão de caldo. Aí aqui coloquei o caldo todo. Agora a gente vai colocar um peru desfiado, né? Pode ser frango também. Ou linguiça fritinha, como você preferir. Aí aqui eu já liguei o fogo de novo. Porque como esse peito tava na geladeira, eu vou esperar dar uma fervidinha. Pra ficar tudo na mesma temperatura. Olha como já tá. Aí se você gostar, você bota gengibre, que eu acho que tá bem gostoso. Se você gostar mais ralinho, coloca mais um pouquinho de água. Se quiser colocar mais coentro, coloca também. Mas é isso aí que é o caldo. Já tá bonito. É cremoso. No frango mesmo. Agora eu vou esperar dar uma fervidinha. E pronto. É só servir. Eu experimentei o sal. E precisa mais um pouquinho. Então eu vou colocar aqui mais uma pitadinha. Dá uma misturadinha. E pronto. Se você quiser colocar outros temperos aí do seu gosto, você coloca também. Mas é isso. Eu vou só esperar ferver e já vou servir. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Obrigado.